Bom, haveria uma expectativa de que os bancos também respeitariam os três dias de feriados antecipados que foram decretados aqui no município de Codó, inclusive com a aprovação de uma lei pela Câmara Municipal a pedida do Poder Executivo, mas nós estamos constatando aqui que isso não ocorrerá. A justificativa dos bancos é de que eles atendem as normas da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e elas não permitem esses fechamentos tal qual queria o município de Codó. E aí a gente já vê filas aqui na frente desta agência e eu já me informei ali dentro que haverá sim atendimento normal a partir das 10 até as 2 da tarde, atendimento interno para os clientes da agência bancária. Infelizmente, não tem como, segundo eles, cumprir esses três dias de feriado. O que pensou-se para esses três dias de feriado? Pensou-se que com o fechamento dos bancos, isso colaboraria ainda mais com a situação de tentar deixar as pessoas em casa para contribuir para essa baixa na curva do número de casas de coronavírus no município de Codó. Vê-se aqui que não há colaboração dos bancos. Essa já é a segunda agência bancária que a gente visita, que é atendimento normal. Segundo o que informaram para a gente, hoje é atendimento normal até o meio-dia. Somente nesta quinta-feira que esta agência não atenderá, mas na sexta volta a atender normal e no sábado também até o meio-dia. Era a expectativa do governo municipal de que os bancos respeitariam os três dias de feriado para colaborar com um número de pessoas cada vez maior em casa, mas isso não ocorrerá. Bom, continuamos o nosso passeio aqui pelas agências bancárias aqui no Banco do Brasil. Infelizmente eu não consegui nenhuma informação sobre se vão funcionar. Mas passei Banco do Nordeste, sim. Agência da Caixa Econômica, já falei que só vai parar na quinta-feira, sexta normal, hoje normal. Banco do Bradesco também já passamos por lá, a mesma coisa. Ou seja, os bancos não vão colaborar com essa história de distanciamento social. Eles dizem que atendem as ordens da FEBRABAN, as normas dos bancos e não têm como colaborar com esse distanciamento. Ou seja, a ideia do município de fazer esses três feriados, juntarem, antecipar dois feriados, juntar com o de Corpus Christi para tentar manter o maior número possível de pessoas em casa, não terá a colaboração dos bancos. Agora, você, cidadão, pode colaborar consigo mesmo. Já que o banco não quer colaborar, quer continuar mantendo gente em filas, esse tipo de coisa, você mesmo tem que ter a consciência de se manter em casa nesses três dias, pelo menos para ajudar aí as autoridades a controlarem mais esse coronavírus. Mas, afinal de contas, não é a autoridade que vai sofrer com ele, não. É você se pegar coronavírus na rua. Quem vai sofrer é você, sua família. A autoridade está em casa, tem dinheiro para ir de helicóptero. Se der problema, o avião vem buscar. Mas, onde é que já se viu aí, o avião veio buscar pessoas que não têm nenhuma influência? Raramente isso acontece. Não estou dizendo que não acontece nunca, mas raramente acontece. Isso é prioridade de quem tem influência, enfim. Então, para que eu estou dizendo isso? Para que você se cuide. Já que os bancos não querem colaborar, colabora com você mesmo. Só venha com extrema necessidade. Se estiver lotado, vá para casa, volte depois. Se estiver lotado, vá para casa.